Se você provavelmente foi ao cinema esses dias, a possibilidade de você ter ido assistir a sequência do Oriça Azul é bastante alta. E é notório que uma das principais características desse Oriça Azul, independente da mídia que ele apareça, é que ele é um personagem muito rápido, conseguindo realizar façanhas absurdas em pouquíssimo tempo. É uma coisa até invejável se você parar pra pensar. E uma pergunta fica na cabeça, será que existem personagens mais rápidos que esse Oriça Azul? Pois hoje eu estou aqui para mostrar que sim, existem personagens mais rápidos que o Sonic, e hoje eu vou mostrar 5 desses personagens para vocês. Mas é claro, antes de começar a listagem, quero falar duas coisas muito importantes. O Sonic na qual estarei me referindo durante esse vídeo é apenas as versões dos filmes, nada dos jogos e nada dos quadrinhos. E dois, estamos apenas comparando a velocidade aqui, tudo bem? Então talvez no combate a coisa seja diferente, mas aqui a gente está comparando uma corrida em linha reta entre esses dois personagens, ok? Então dito isso, pegue uma pipoca, sente-se, porque a listagem começará. Número 1, Saga de Gêmeos. Ok, Cavaleiros do Zodíaco é provavelmente a obra com mais confusão sobre o nível de poder que eu já vi. Porém uma coisa que não é de se descurtir muito é sobre a velocidade dos Cavaleiros de Ouro, que já foi afirmada superar a fucking velocidade da luz. Então numa corrida contra esse Sonic, ele faria com que o Sonic comece uma poeira de uma forma linda. Então o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos é mais rápido que o Oriço Azul. Número 2, Dispo. O debate em velocidade da luz em Dragon Ball ocorre há anos. Porém um personagem que sempre esteve isento do debate é o Coelho da Tropa do Orgulho. Ele já foi afirmado pelo Topo ter superado a velocidade do som e da luz. E o próprio disse que podia aumentar sua velocidade em mais de mil vezes em um único instante. Então o Coelho Roxo da Tropa do Orgulho é mais rápido que o Sonic e estou apenas recitando o fato. 3, Flash Velocidade da Luz. O herói de classe S da Associação de Heróis tem um atributo que se destaca bastante sobre seus adversários. Que é a sua velocidade absurda. Que como o próprio nome dele diz, tem a velocidade da luz. Uma velocidade muito acima do Sonic que até agora em seus filmes não apresentou nada do tipo. Então já temos 3 personagens que é mais rápido que o Oriço Azul e ambos possuem a velocidade da luz, não é mesmo? Tanto irônico né? 4, Flash Universo Cinematográfico DC. Ok, já que estamos falando do Sonic dos filmes, vamos usar os Flash dos filmes. E você deve perguntar. Ah, o Flash ele consegue superar a velocidade da luz? E sim, ele consegue superar e por muito ela. Bem, quando foi lançado o filme do Snyder Cut, o Flash teve que voltar no tempo para impedir a destruição da Terra. E o mesmo quando vai fazer isso, afirma que ele vai ter que ir além da velocidade da luz. É só ir além da velocidade da luz, muito além da velocidade da luz. Vai quebrar a regra Barry, vai ter que ser agora. E como ele conseguiu fazer isso, conseguiu voltar no tempo, podemos afirmar que ele conseguiu superar a velocidade da luz. Sendo assim, o Flash na mídia de filmes é mais rápido que o Sonic. Número 5 e último, Minato Namikaze. Se tiver polêmica e treta nesse vídeo, com certeza vai ser por causa deste colocado. O Minato, ele é rápido, mas não no sentido de ser muito rápido em uma corrida, mas por outro fator. Sendo ele, o seu Hirai Shin. Que faz com que ele consiga fazer selos de mão, que pode fazer ele se teletransportar para onde estiver esse selo. Então em uma corrida contra o Sonic, ele seria mais rápido, mas não por ser mais rápido numa corrida. E sim por ter a técnica ideal para essa corrida. Já que seus teletransportes, consegue levar ele para qualquer lugar em menos de, deixa eu ver, 0 segundos. E bem pessoal, essa foi a lista. Espero que você não gostasse. Se gostou já sabe, like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, é claro, comente o que você achou, discordou ou concordou. Quero ouvir o seu contaponto. Mas é claro, faça isso com o devido respeito, pois ninguém gosta de pessoas má-educadas nos comentários, tudo bem? Esse vídeo foi rápido, o vídeo de terça tende a ser rápido e abordar um tema um pouco mais simples. E é isso pessoal, fiquem todos com Deus, uma ótima terça-feira para vocês e fui!